Hoje eu tô com a Natália. Natália trabalha no mundo da moda, entende tudo do mundo fashion, mas nada de finanças, né? Você não gosta de finanças? Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Por quê? Eu tenho um histórico muito ruim, eu sou muito consumista, compro por impulso. Você sabe que eu também? Eu consegui, você também consegue, Natália. É, vamos ver. Qual é o seu principal problema na hora de fazer compras? Então, como eu trabalho no mundo da moda, sempre surge uma novidade, aí sempre a gente tem que ir correndo comprar. Sempre tem que ir correndo comprar. A questão de lidar com o dinheiro é muito pessoal, mas eu vou te contar o que eu fiz pra não ser compulsiva, pra não cair na armadilha de dívidas que eu não posso pagar, tá? Primeira coisa, pra comprar, sempre que eu saio pra fazer uma compra, eu estabeleço quanto eu vou gastar naquela compra. E eu não admito ultrapassar o que eu estabeleci. Então, se eu estabeleci 100, eu só vou gastar 100. Tenta fazer isso que você vai ver que é bom, que dá certo. Então, até eu te pedi uma dica. Eu sempre, o meu histórico foi pro parcelar. Então, assim, eu sempre peguei nisso. Como que eu faço? Não parcela. Você tem que pensar assim. Mas se você parcelar, você tem que entender que enquanto duram aquelas parcelas, você não pode comprar outras roupas. É como supermercado. Por que você não deve parcelar supermercado? Porque você vai fazer compras todo mês no supermercado. E aí você vai ter parcelas juntando com parcelas. Então, esse é o grande problema da parcela. Então, roupa, comprou roupa em três vezes, vai ficar três meses sem comprar roupa nova, combinado? Se você tem dúvidas sobre finanças, escreve pra gente. Por que não é tão difícil assim, é? Não. Falando assim, é muito difícil. Não é. Por que? Porque finanças é mara. Não é. Por que? Porque finanças é mara.